Frentes, o que consegue? Você vai muito a Brasília? Eu vou muito a Brasília, mas não por questões políticas. O Conselho Federal da Ordem está lá, eu participo sempre do debate, comissão de direito e tal. Eu vou aos eventos palestrar, então faz duas semanas que eu estive em Brasília, em agosto eu vou estar por causa do evento Supremo, então tem esses eventos. Eu vou para audiência pública no Congresso, aí sim tem uma interferência política, mas não tem nada a ver com política. Então, por exemplo, tem uma lei na minha área e aí eles querem debater sobre essa lei. Então, por exemplo, o PL das fake news, eu participei da audiência pública, o PL que falava de induzimento ao suicídio na internet, eu participei. Então tem um projeto de lei e eles precisam ouvir os especialistas, figuras da sociedade e tal, eles convidam, convocam algumas figuras. E normalmente na minha área eu sou chamado e vou. Aí eu vou ao Congresso e a gente tem uma fala lá dentro do Congresso para expor o que acha dessa iniciativa, se a gente acha que ela é boa, que ela é saudável ou não e tal. Pelas comissões também tem muita demanda, então eu vou bastante ao Brasília. Tem uma lei que você acha que resolveria ou que deveria ser colocada mais rapidamente para modificar o cenário da internet? É que assim, por exemplo, o PL das fake... Não, a sugestão era nada. Não, a pergunta é boa. Porque teria que ser uma elaboração, lógico. Isso, e várias frentes, eu acho. Depende da frente, porque assim, PL das fake news. PL das fake news tentou atacar responsabilidade das plataformas, gestão de conteúdo, até a parte de monetização de conteúdo, que o jornalismo profissional teria que ser monetizado pelas plataformas. E aí depois agora eles estão desentranhando para ver se aprova e tal. Então, juntar tudo num projeto é ruim. Fica ruim o debate, fica difícil. Eu sou a favor de desmembrar. Só que aí teríamos, você falou, uma lei que ajuda aí. Puxa, eu vejo tantas situações que nós precisamos de regulamentação. Então, a própria regulamentação de metaverso, de metaverso e blockchain, das criptos, agora a gente teve um marco regulatório que entrou esse mês. Nós temos hoje um problema grave de vazamento de conteúdo, de conversa privada, que não tem responsabilidade nenhuma, não tem regulamentação. Regulamentação da responsabilidade das plataformas. Então, são várias. Até agora eu sou a favor de ter alguma regulamentação desses sites de jogos virtuais, de cassino online. Porque se pelo menos eles tiverem alguém para responder no Brasil, né? Então, são vários os... Não diria problemas, desafios, vai. Vários desafios que a gente teria que enfrentar pontualmente. E conforme você vai trabalhando, você vai imaginar... Hoje, hoje eu defenderia imediatamente uma revisão de portabilidade de chip em operação por causa dessas clonagens. Mano, não pode ser assim. Não pode ser como está. Está tendo problema. Eles estão clonando todo dia ou recebendo ligação e os caras não mudam. Então, eu sou a favor de alguma lei que mude isso. Porque se a Anatel não está resolvendo, se as operadoras não estão resolvendo, que vem uma lei para resolver. Então, são muitos... Mas bastaria a Anatel resolver, né? Basta ir. Isso que eu não entendo. Para mim, não precisava de outra lei. Já tem Anatel lá. É, mas é antagônico. Por quê? Porque é tão fácil fazer portabilidade. Porque antigamente, você era uma operadora, tentava fazer portabilidade e sofreu um baita assédio. Então, você chegou lá... Ô, Durso, quero fazer portabilidade. Tenho certeza. Você é cliente há tantos anos. Deixa eu te fazer uma proposta. E começava a te instigar a ficar com milhares de sugestões e você cansava e você reclamava. É igual cancelar um serviço. Você nunca conseguia cancelar um Sky. Isso, exatamente. E agora tem que ter uma opção ali para você só clicar e não falar com ninguém. Aí vem regulamentação, que não precisa nem ser lei, que seja uma portaria da Anatel. E fala, não, tem que ser simplificado. Porque chega de importunar o consumidor. Aí ficou portabilidade mais fácil. Aí vem o criminoso e fala, opa, é fácil portabilizar. Vamos fazer a portabilidade para cometer crime. É antagônico. A gente vai aprendendo com a experiência. Cara, eu entendo. Mas eu ainda acho que é a Anatel que tem que ver isso aí e ela mesmo resolver. Mas qual é a... O que é a Anatel? Uma agência de autorregulamentação. Quem são os integrantes da Anatel quando se fala em autorregulamentação? Os representantes das empresas. É que nem a... É que nem a... A NAC. A NAC. A NAC é a Nacional de Aviação. Mano, você pega a sua malinha, falaram assim, olha, agora você não vai despachar mais sua mala, a gente vai... Lembra isso? Diminuir o preço da passagem. Porque você vai ter que pagar se quiser despachar. Agora se não quiser despachar, vai ser uma... Barateou o preço da passagem? Nada. Nada, cara. Então, essas iniciativas dessas agências, eu não gosto muito e eu acho que é tudo conversa. Quando vem alguma imposição, precisa ser legal, eu concordo com você. Eu acho que não é tudo lei. Eu concordo também. Não dá pra trazer uma lei absurda. Vai se tornar muito extenso, muito burocrático. Mas algum tipo de imposição pra, por exemplo, cara, vai tirar o despacho da mala? Tudo bem, mas tem que diminuir o preço. Pelo menos em tantos por cento. E não vocês, de fato, começaram a cobrar. Hoje cobra até o assento pra escolher, cara. Até pra marcar assento, a gente tem que pagar. Ficou muito mais caro. Só que, por exemplo, quando você vai na Europa, nos Estados Unidos, e viaja daqueles low cost, ele de fato é mais barato. Você tem voo por 10 euros. Aí você paga. Paga pra escolher o assento, paga pra despachar a mala, paga até pra comprar o lanchinho. Mas é mais barato. Agora, no Brasil, eles pegam essas experiências, colocam low cost no país, não diminuem o custo, e cobram por tudo. Cobra pra despachar, cobra pra marcar assento, cobra pra comer. Daqui a pouco você vai viajar de pé. É o estilo Black Friday, né? Metade do dobro. Black fraud. É Black fraud do Brasil. Então é isso, cara. É difícil. Cara, que...